Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo de looks no provador Estamos indo no Shopping West Plaza na Renner e na Marisa, né mãe? Fala oi. Oi gente. Mas não olha muito porque senão... Tô dirigindo. É. Hoje é dia 1º de março, até que enfim acabou fevereiro, né? 1º de março e estamos indo no Shopping West Plaza vou mostrar tudo pra vocês, o que eu achar de link, os links das peças que eu achar. Oi! No site eu vou deixar aí no box de informações, tá? Mas antes de começar o vídeo se inscreve no canal, se não for inscrito ativa aí, clica no sininho, né? Pra ativar a notificação, pra não perder nenhum vídeo. Dá um joinha pra me ajudar a divulgar e vai no Instagram me seguir que lá a gente fofoca mais Fica ligadinho que vai começar. Hello, hello gente. Estou na Renner vou começar com este vestidinho da Just Be que é de festa, porém eu coloquei com um tênisinho, pra vocês verem como fica. Mas esse vestido com uma sandália bem alta depois eu vou mostrar outra opção com ele. Olha que lindo! Ele é assimétrico na frente, ó. Eu peguei o P, tá gente? Porque não tinha... Eu queria pegar o M pra ele ficar um pouquinho mais soltinho mas não tinha ou era P ou era G o G ia ficar muito grande achei lindo, lindo mesmo ó de lado não ficou tão curto, né? E na frente ele é mais comprido olha com o tênis que legal que fica, gente super legal às vezes você quer ir numa festa e vai de saldo e depois bota um tênisinho pra fazer um charme achei bem bonitinho, gente esse tá R$ 99,90 deixa eu mostrar as costas pra vocês ah, deixa eu mostrar primeiro de perto o tecido, ó é um lurex estica achei bem bonito gente, aí as costas pra vocês uma graça, né? aí você pode usar ou com sandália ou com escarpão fica legal aí eu vou mostrar outra opção pra vocês com ele aí, gente eu coloquei um blazer da Just Be também olha que lindo esse blazer e ele já vem com a manga do jeito que eu gosto, ó que é a manga meio drapeadinha, ó que ela já fica três quartos tem uma ombreirinha ele é forrado esse é o P e tá R$ 179,90 não achei o preço ruim, tá? ele não tem bolso ele só tem o detalhe do bolso e não tem botão então, ó ó o estilinho que ficou acho que ficou legal gostei hello dá oi, mãe oi, tudo bem, gente? e aí? então, peguei esse conjunto gostei mais na exposição do que no corpo por quê? não sei não achei que vestiu tão bem gostei até da blusinha esse é da Cortelli? é da Cortelli tá com cara de Cortelli nossa, eu não vi o preço da saia essa blusinha é quanto? é de crepe, né? R$ 59,90 eu gostei nossa, barata você viu que bonitinha? e essa é G R$ 59,90 ah, tem promoção tá com preço razoável, né? tá muito bom tá em promo agora a saia veja aqui R$ 139,90 é a G? é a G não achei que vestiu ah, eu achei bonita e olha a sandália dela é da Mundial ai, olha que chique gente super confortável uma delícia eu gostei, mãe gostou? gostei você não gostou por quê? não, eu gostei da blusa saia eu não sei não achei legal o meu corpo vira é, gosto, né? eu achei que ficou bonito gostei e gente, agora eu tô com um vestidinho da Blue Steel eu achei uma graça pra usar com tênis principalmente esse tênis eu comprei em Londres tá? é da Primark é ó, gente ele tem as aberturinhas aqui aquela aquela ilusão de afinada na cintura que é pra dar ó, tá vendo? ele dá uma ilusão a manga flare só que ela é curta, ó bem de algodãozinho bem gostoso eu adoro esse comprimento de vestido também que eu acho que é uma delícia bem é bem verão, gente e esse tá R$159,90 e é o P eu gostei bastante ele tem uma pegada meio oriental, né? se vocês forem ver chicla que é chicla achei bem bonito vou mostrar as costas ah, é primeiro tecido de perto ó, gente tá vendo? é bem algodãozinho e tem um forro, tá? ó, o forro foca, por favor o forro vem aqui mas eu nem sei se precisava de forro porque acho que ele não ficou transparente nem nada aí vou mostrar as costas ó tão vendo que ele é bem abertão hoje eu não tô de sutiã, tá? e tem zíper aqui e aqui um botãozinho achei bem bonito gente, coloquei um vestido da Marfino que eu achei uma gracinha mas muito caro R$179,90 é um vestido de algodão, tá, gente? ó ele tem forrinho mostre o forro, por favor obrigado aqui mas, gente, R$179,90 eu acho que é meio viajante não sei ó aí você usa ou assim ou você usa assim, ó dá pra subir o braço e ele não sobe porque tem a elastec aqui, ó eu achei bonito mas eu achei hiper caro gente, é vestidinho bem pra usar com tênis, olha é super confortável pra usar com tênis mas caro, né, gente? vamos combinar? vamos combinar que tá caro ó fofo tem um babado embaixo vou mostrar pra minha mãe pra ver se ela acha que vale ó algodãozinho bem bonitinho e eu peguei uma jaqueta pra pôr em cima mas eu vou pôr daqui a pouco deixa eu mostrar as costas pra vocês aí, gente, olha ele fica bem ai tá vendo? bem bonito nas costas meu cabelo tá zoando vamos ver o que minha mãe acha o que você acha? ela não gostou não essa mãe me cabe não achei muito legal, não ah, eu achei bem bonitinho pra usar de um tênis mas 179 é como esse aqui eu adorei e você? eu amei nossa, esse aí tá chiclo 179 também e esse é da Marfino também da Marfino e é G? é G? é GG GG e é totalmente de... ou é linho? é linho, né? é linho esse é de linho de linho, gente ó, peraí foca, por favor muito obrigada de linho e tem os... mostra as aberturas ele vestiu super bem tem duas aberturas na frente e vestiu muito bem ó, ele tá usando... vem mais pra cá ficou bem certo e tá usando sutiã tá aparecendo sutiã porque é preto, né? tem que pôr com sutiã branco é, ou sutiã tomara que caia não sutiã então eu vou pôr com branco eu vou pôr? por quê? você vai levar? não sei ficou bem bonito, mãe lindo, né? eu gostei e esse cinto dá uma afinadinha na cintura muito lindo amei minha cara isso porque ela não gosta de claro, tá? mas eu gostei ela gosta de roupas pretas só mas eu adorei ficou chicla chicla que é chicla eu gostei desse colar aí nunca vi de onde é? da Forever gostei, viado tem dois aqui chicla minha mãe tá muito chica aí, gente, ó quando eu fui pegar esse vestido ele tava com essa jaquetinha em cima que é uma jaquetinha verde é um verde água, parece não se existia essa expressão ainda verde água essa é peita R$159,90 pra ir em cima eu achei bem bonitinha ó aqui eu deixei normal aqui eu dobrei tá vendo? eu gosto de usar assim, ó dobrada que eu acho que alonga mais o corpo, né? quando ele deixa mais pele aparecendo bem bonitinha ó, curtinha bem bonitinha gostei desse look eu acho que ficou mais bonita com a jaqueta em cima do que sem ó R$159,90 e o vestido de R$179,90 ou seja caro caro, né gente? mas eu gostei a jaqueta não tem nada de elastano tá? é uma sarja deixa eu chegar bem de perto pra vocês verem a cor ó tá vendo? bem bonitinha bem bonitinha gente eu fui pegar esse macaco eu não tinha pé aí eu falei vou pegar um M só que eu peguei o G olha isso fica ligeira muito grande e minha mãe tá com o GG eu achei minha mãe não gostou eu achei que ficou bonito o dela é, não gostei não e ele ele é um linho não sei se é depois eu vou olhar a etiqueta pra ver se ele tem mistura mas ele belisca um pouco tá? é belisca, né? é, muito confortável mas eu achei que em você ficou bonito também não gostei do tom da minha pele com esse tom ah, eu gostei ficou muito bonito quanto tamanho? R$179,90 e é da Marfino é da Marfino eu achei que tem de língua a Marfino a Marfino trabalha muito com o Ninho e eu acho super elegante chiclo eu gosto só que em mim não ficou bom em você eu gostei eu acho que combina o suco mãe, peraí fica paradinha senão eu não consigo eu te filmar, gata ela vai virando porque ela é a modelo é, pra você eu achei que ficou bonito e com a sandália da Mundial ficou super chiclo é, confortável, né? eu gostei mas ele belisca deixa eu mostrar perto do ó é um linho é, belisca mesmo não sei né? ele fica picando um pouco a pele assim não é confortável é em mim não rolou e em você eu achei que ficou bonito mas é desconfortável é então este não está aprovado de jeito nenhum esse é da Blue Steel totalmente de algodão e tem uma possete gente que é um cintinho possete eu amei é o peito a 159,90 olha que lindo aí ó no pé tem esse detalhe na perna tem esse detalhe você amarra onde você quiser ó deixa eu cumprir eu prefiro curto que eu acho que fica mais bonitinho pra usar contêiner, gente todos os looks que eu tô pôndo com contêiner hoje estão bonitos até o vestidinho primeiro é totalmente de algodão, tá? não tem nada, nada, nada de elastano você gostou, mãe? eu gostei achei lindo lindo, né? eu achei amei essa possete ó, de perto bem de algodão que susto é lindo amei deixa eu mostrar as costas tô super bem chicla ai, olha graça graça total não sabe tá ruim a luz aqui e você? está com o macacão da Cortelli achei lindo tem gente que não gosta dessa dessa cintura aí mas eu acho que ele dá um um up no corpo ele vestiu bem ele é super bonito a única coisa que não dá é totalmente inviável olha esses botõezinhos ai então cada vez que você põe e tira você tem que ter alguém é, ó isso aqui é impossível são dois botões o zíper vem aqui o zíper deveria fechar até em cima então assim pra você vestir até pra você se você sai pra ir até o banheiro você tem que ter uma pessoa pra abrir pra fechar você não consegue é pra isso que a gente paga assistente aquelas carregar um o tempo todo é gente, não dá mas vocês viram que elegante ele é tecido plano né e vestiu super bem achei super elegante tá mesmo esses botõezinhos são totalmente inviáveis pra usar até com um escarpão né sim, se pôr um escarpão até com um tênizinho pra ficar mais esporte eu acho que dá sabe e esse tá quanto? R$199,90 saudade e esse é o GG né é o GG eu gostei mãe eu também gostei achei esse detalhe aqui deixou super bonito eu também gosto só achei inviável mesmo botõezinhos e o preço é então combina é é um pouquinho né alto gente coloquei um macacão da Blue Steel mas eu acho que ele ficou grande ó porque eu queria o P ele é um tecido que estica muito ó eu queria o P só que não tinha não sei o que tá acontecendo aqui tá difícil de achar peças menores e esse tá R$19,90 e é o M da Blue Steel mas gente esse não eu não pagaria R$19,90 nunca é um tecido pois mãe você vem olhar que tecido é esse mas ó não é feio tá mas ele ficou grande ó muito comprido ele é pra ser um mais pantacur mas eu gostei só não pagaria isso e não levaria esse tamanho aquelas né ou seja ó deixa eu mostrar as costas pra vocês verem ó o primeiro de perto tão vendo ele é bem tem bastante elastano mostrar as costas ó tão vendo como atrás até que ele é bonito ele é pra ser assim? é ele é pra ser bem decorado ah é bonito atrás hein atrás aprovado só na frente que não mãe olha você achou? hum eu gostei atrás mas que tecido é esse? um pouquinho mais que tecido é esse? é uma malha com elastano malha com elastano aqui mas mesmo assim ó ele ficou grande mas é tamanho o que? M acho que é por isso é então é ficou melhor assim melhorou mas mãe R$119,90 é isso? é não né um pouquinho caro se fosse R$69,00 tava caro eu acho que pelo tipo de tecido tá um pouquinho caro dona Renner e você madrecita? esse também é da Marfino tamanho G gostei é engraçado né eu tenho o vestido anterior que eu peguei também é Marfino e ele GG o tamanho esse aqui o G está até larguinho é então depende da roupa né é estranho né olha aí bonita nas costas cada peça é uma eu coloquei pra trás ah tá eu prefiro eu também acho né que ele fica mais acinturado então assim ele fica mais bonitinho mais jovial achei simpático R$159,90 eu achei simpático R$159,90 é e é o G né é o G e olha eu vou te falar uma coisa ele também belista um pouco é? é que tecido é? é linho é vamos ver a composição ah você quer que eu veja? é 80% viscose 80% viscose e 20 linho então essa composição é igual ao macacão belisca o anterior né é também belisca um pouco era macacão aquilo? era ah é o amarelo né amarelo eu gostei mas ele ficou bonito vestiu bem também achei bom nós vamos falar os preferidos da Renner com certeza o meu foi o macacão com um cintinho com a pochetezinha eu achei uma graça podem falar o que quiser mas eu amei ficou lindo muito lindo e o seu mãe? aquele vestido de alça da Marfim nos estampados foi o mais bonito eu amei vestido de alça da Marfim é aquele com a fenda com as duas fendas amei muito ficou lindo adorei gente não fomos na Marisa por motivo de eu acabei de comprar uma tv nova então eu vou ficar carregando não dá pra ficar carregando não não tá rolando ficar carregando não é na loja então por isso gente esse foi o vídeo de nós no provador fala o que tem que fazer mãe se inscrever no canal ativar o seu vinho pra receber as notificações quando tem vídeo novo e tem que dar like e tem que dar like claro e me seguir no Instagram sem dúvida e é isso e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo até a próxima tchau tchau